Você está no canal Alcemiro Fernandes, muito obrigado a todos. E você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho de notificações, assim o YouTube te avisa quando tiver vídeo novo. Não se esqueça também de deixar o seu like, estamos conversando agora e precisamos da sua ajuda. Muito obrigado a todos, um forte abraço. Valeu! O canal Alcemiro Fernandes está trazendo mais um vídeo para vocês. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho de notificações e deixe o seu like. Curta, divirta-se e vamos para o nosso vídeo. Olá, estamos aqui no distrito de Cachoeira do Oranã, na saída com destino à cidade de Freigaspato. É uma estrada não pavimentada, são 15 quilômetros daqui até lá. A cama vai balançar bastante, mas é porque a estrada não pavimentada tem muito buraco. O canal Alcemiro Fernandes mostrou todas as vezes mais esse vídeo. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Quem não é inscrito, se inscreva. Quem já é inscrito, deixe o seu like, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário nos nossos vídeos. Enfim, e ative também as notificações. Vamos para a nossa viagem de hoje. Espero que vocês se divirtam, é uma paisagem muito boa. Entre na próxima, à esquerda. Dirija 13 quilômetros. E aí 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 Esse é o terceiro vídeo que eu gravo em estradas não pavimentadas. Ou seja, estrada de rodagem ou estrada de chão, como muitos conhecem. Mas são as viagens maravilhosas. Gostei de todas. A paisagem é muito bonita. O que a gente tem que ter muita atenção é que a estrada é estreita. Vai que vem alguém aí de carro ou de moto. Desapercebido aí. Porque a estrada é estreita, então... A tensão dobrada. E também pode ter animais na estrada, né? Mas, no mais, é bom demais. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Você está viajando do distrito de Cachoeira do Aranã até a cidade de Freigaspar. O distrito de Cachoeira do Aranã pertence ao município de Freigaspar. O vídeo está sacudindo bastante, mas a viagem é muito bonita. Falta uns 5 quilômetros para a gente chegar na cidade de Freigaspar. Hoje são 8 de julho de 2022. O canal Alcimiro Fernandes trazendo para vocês mais essa novidade. Esse percurso do distrito de Cachoeira do Aranã até Freigaspar é novidade. Eu acho que ninguém possui essa internet até hoje. Ou melhor, os meus percursos... Tem vários que só existem no meu canal. Ninguém ainda teve a coragem de gravar. Aqui vai balançar mais do que é um morro calçado com pedras. E é bem antigo, então é com as pedras altas que sai sacudindo o carro mesmo. Rapporto de Cachoeira do Aranã. Eu não estou conseguindo fazer a coragem de gravar. Aqui vai bater só nos rastranos. Ok, vamos lá. Elas estão sendo coragem de gravar. E aí Ufa, terminamos o Morro das Pedras Sem essas pedras ali, quando começava a chover, ninguém transitava aqui nessa estrada Era lama demais A paisagem bonita Até parece que a gente está dentro de uma mata, dentro de uma floresta Da hora E aí 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 Estamos chegando, faltam apenas 4 quilômetros E aí 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 Música Prepare-se para tocar a direita a 300 metros Música Entre na próxima à direita Música Você está acima do limite de velocidade, dirija 1,2 km Agora nós entramos na MGT 342 Música 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 Já dá para vocês avistarem a cidade de Frey Gaspar na frente Música 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 Aqui é o perímetro urbano da cidade de Frey Gaspar Vou devagar para vocês verem aqui, tem uma placa ali, bem-vindo a Frey Gaspar Música 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 Então essa aqui é a entrada da cidade de Frey Gaspar, quem vem da cidade de Teofortão Ou de Cachoeira Dourana Música 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 Siga em frente, depois entre na próxima à esquerda. Música Chegamos aqui no nosso destino, na cidade do Freia. Você viajou com a gente do distrito Cachoeira Duranal, na cidade do Freia. Muito obrigado a todos. Não deixe de curtir o nosso vídeo. Se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e as notificações. Enfim, compartilhar o nosso trabalho. Muito obrigado a todos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto